Volta com agora, estávamos agora há pouco ao vivo pelo Facebook, você pode entrar no nosso Facebook e mandar sua mensagem, agora é meio dia e 30 e tem muita informação chegando para você aí de casa. Presta atenção, uma rua do bairro Redenção que estava em péssimas condições, recebeu os trabalhos da operação Tapa Buracos, põe na tela. Agora os carros passam tranquilamente na travessa Miracelva no bairro Redenção. Estava horrível, muito buraco mesmo, prejudica bastante, principalmente quem tem carro, né? Estava assim há muito tempo? Estava, passou bastante tempo ruim, agora está boa, né? Antes a buraqueira por aqui era terrível. A rua passou por obras de tapa buraco. Quem tem carro e precisa passar por aqui, diz que os prejuízos mecânicos eram grandes com a situação anterior da rua. Simplesmente é o buraco que tem mais prejuízo para a gente, né? Manutenção de carro, quebra-mola, suspensão e tudo está caro, né? A gente faz um trabalho de um carro com... não leva nem um ano, já está tudo quebra-mola, tem que fazer de novo. Estamos no ar, desculpa, tá? Desculpa, estava conversando aqui com a reprodução. Vocês viram aí o resultado de uma reportagem que nós fizemos anteriormente, mostramos a rua completamente esburacada, mas finalmente a Secretaria de Infraestrutura do município foi lá e tomou as providências. A gente tem que mostrar o problema, mas também tem que mostrar a solução. Isso é jornalismo mostrar os dois lados de uma mesma situação. Sim, gente, vocês ouviram agora há pouco, inclusive eu falei na live e no bloco anterior sobre o Carlinhos Maia. Vem aqui comigo na tela, Daniel. Aquele vídeo que o Carlinhos Maia chama as pessoas que pensam em se suicidar, principalmente jovens menores de 16 anos, de imbecis. Vamos ouvir primeiro para depois eu comentar. Põe de novo aqui para mim, por favor. Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando e eu quero me matar? Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Vem perguntar a uma mulher de 75 anos, entendeu? Que até hoje trabalha, que até hoje sustenta os netos, que até hoje estava rendo quintal, que até hoje está catando latinha na rua para sustentar os bisnetos. Vem perguntar se ela se matou com 16 anos. Eu não sei os seus motivos, mas seus dela. Não sabe os motivos e por isso age como ignorante, não é? Eu queria saber a sua opinião. Você concorda com o que ele falou? Você acha que foi brincadeira? Ou você acha que é simplesmente algo inadmissível de uma figura pública falar? Amanhã nós vamos voltar com esse assunto, vamos abrir uma enquete no nosso Facebook e você vai poder participar, interagir com a gente, porque é isso que a gente quer. Que você dê a sua voz. A palavra está com você, tá bom? O seu contato pode ser feito pelo Facebook, pelo WhatsApp e também pelo nosso Instagram. Nós estamos conectados em todas as redes sociais para que você possa interagir. Na minha humilde opinião, sabe o que é que eu acho? Na minha humilde opinião, que esse cara simplesmente está em uma polêmica com o Whindersson Nunes, tá? A gente acompanhou há muito tempo, inclusive o Fofocalizando aqui no SBT traz essas polêmicas, que o Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes estão em um desentendimento. Os dois têm bilhões de seguidores. A gente não está falando de milhões, né? A gente está falando de bilhões de visualizações em vídeos no YouTube. Imagina um vídeo desse, alcançando 2 bilhões de adolescentes, tá certo? É, 200 milhões de brasileiros, só a nossa população. Mas imagine pessoas que entendem português, né? Estamos falando de Portugal, estamos falando de países africanos, que têm um alto índice de suicídio, países africanos. Imaginem essas pessoas escutando. Elas vão se sentir motivadas a se matar? Ah, porque eu gosto do Carlinhos Maia. Ele disse que se matar não tem problema. Então eu vou tirar a minha própria vida. Vocês estão entendendo? É muito sério. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele foi muito infeliz no comentário e nós vamos continuar trazendo isso aqui para vocês, porque é um assunto sério. Setembro Amarelo está aí para combater e prevenir o suicídio e nós estamos juntos nessa causa. Agora a gente vai com outra informação. Nós estamos mostrando há um certo tempo a retirada dos venezuelanos ali das imediações da rodoviária. Existe um vídeo que foi compartilhado por um trabalhador, um pessoal que está construindo a Operação Acolhida. A gente vai botar o vídeo aqui no ar. Esse é o vídeo, mas eu quero ouvir com narração, tá? Direção, coloca a narração do cidadão que está ajudando aí para a gente ouvir o comentário dele. Põe no ar. Como é isso? A ferragem aqui é fazer uma olhadinha para eles. Aquela caminhoneta ali, o dono está descarregando também a madeira. Porque os venezuelanos botaram para cima de nós aqui e pagaram 20 reais para cada um. Eles não quiseram. Disseram que nós estamos roubando eles. Olha a barraca aí. Isso aí é a carreta de madeira. O venezuelano falou na cara minha e do cidadão aqui, dono da obra, que está construindo a obra, que nós estamos roubando eles. Porque ele não ia descarregar, gerou um tumulto danado aqui. Entendeu? Agora aqui está uma galera brasileira descarregando, porque eles não querem ganhar 20 reais cada um para construir a barraca para eles. Quem tiver dó de venezuelano, leva para a casa dele. Pega e leva para a tua casa quem tiver dó desses demões, tá? Isso aqui não tem dó de ninguém. Construindo a barraca para eles morarem aqui em Manaus, perto da rodoviária. Eles têm comida, eles têm apoio médico, apoio de segurança, eles têm apoio de tudo que vocês imaginarem. Alimentação. Mas não quiserem ganhar 20 reais aqui não, tá, gente? É para vocês verem o que nós passamos na mão de venezuelano. Que traste que é. Ok, volta para mim, volta para mim. Vocês entenderam o que ele falou, né? O que esse cidadão está dizendo, ele é um dos trabalhadores, tá certo? Ele está envolvido na obra, que vai construir a tenda ali para abrigar os venezuelanos. Ele disse que pediu ajuda aos venezuelanos, sugeriu pagar 20 reais para cada trabalhador daqueles, né, que ele queria, de certa forma, terceirizar o serviço. E, por isso, ele acabou criticando os venezuelanos que disseram não, não vamos ayudarte. Disseram que não vão ajudar. Ou seja, os venezuelanos não quiseram ajudar. E o cara ficou muito irado. O cara ficou muito irado. Assim, eu acho engraçada essa situação, porque a gente sabe que é uma outra cultura. Essas pessoas estão com um outro pensamento. Vieram aqui pedir refúgio. Não sei quanto tempo elas vão ficar aqui. Mas, pô, o nosso governo está dando tudo nas mãos. Não podia ter ajudado? Não podia ter ajudado para evitar esse dessabor? O cara ficou irado, 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 irado. Mandou esse vídeo aqui para a gente, dizendo que os venezuelanos precisam rever aí os seus conceitos. Realmente, eles poderiam ter feito diferente. Vamos continuar acompanhando aí esse caso, porque essas pessoas continuarão sendo ajudadas, e nós aqui do SBT TV em Tempo, estamos acompanhando de perto essa situação. Tá bom? Olha, daqui a pouquinho, nós vamos voltar com mais informação. Temos alguma coisa para mostrar ainda nesse bloco? WhatsApp. Vem comigo ainda aqui, Daniel. No WhatsApp tem uma denúncia de um desaparecido. Como é o nome dele? Vamos lá, eu vou ler aqui. Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Está desaparecido desde o dia 5 do 8. Cadê a foto desse cidadão? Tá por aí? Eu quero mostrar a foto primeiro. Marcos Antônio Guimarães Monteiro. Aperta na foto. É uma criança? Gente, essa criança está desaparecida, tá? Olha, o número para entrar em contato é o 9-9457-8858. Eu vou repetir. 9-9457-8858. E tem um segundo número. Número 9-8462-4135. 9-8462-4135. Pode falar com a Ivonete ou com o Antônio. É essa criança aqui. O nome dele é Marcos Antônio. Se você viu ele em algum local, acione, entre em contato com esses números. Você vai estar ajudando uma família que está desesperada. O menino está desaparecido há um certo tempo. Combinado? Vamos dar uma pausa para descansar, respirar, tomar uma água. Vamos para um breve intervalo. Agora volta daqui a pouquinho. Aplausos. 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 Tchau.